E a bora rola! A condição é boa, tá valendo, segue a vida, não tem impedimento. Tem liberdade pra criar, ele lançou, que bola! Atenção! Agora foram lá e conseguiram tirar. Abrindo na frente. Volto com vocês aí, João e Paulo. Meu Deus do céu, que momento, hein rapaz? Ao vivo com a gente, batendo um papo, que resenha que rolou aqui no nosso intervalo. E agora vamos aproveitar, segundo tempo! Vamos desfrutar aqui no Fox Sports, com a Nadine Passos, com o Gudrian, com o Paulo Lima. E o jogo acabou! E o jogo acabou! Tchau! Tchau! Tchau!